Iniciado hoje aqui na Casa da Cultura de Coromandel, o programa Juro Zero irá auxiliar diversos empresários do município. A gente conversa neste momento com o prefeito municipal da cidade, Fernando Breno, que explica para a gente como estes empresários serão beneficiados com estes empréstimos. Esse projeto é um projeto para MEI e ME, que foi feito para aquelas empresas que sofreram na pandemia e tiveram seu comércio fechado pelo lockdown daquele momento. Nós vamos custear esse juro em parceria com o Sebrae. Nós temos a parceria da Câmara, da CDL também, que são nossos parceiros, da Câmara Municipal. E o empresário vai poder pegar até 14 mil reais, vai pagar em três anos, vai pagar só o capital e a prefeitura vai custear esse juro para ele. Nós devemos injetar um milhão e meio na economia e o município vai desembolsar 300 mil reais em três anos. Já consegue ter uma média, prefeito, de quantas empresas poderão ser beneficiadas nesse primeiro momento? Geralmente deve ser de 80 a 100 empresas que serão beneficiadas. Então, é um marco na nossa história. O programa Juros Zero é uma parceria com diversas entidades de Coromandel, a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal, o Sebrae e a CDL. E a CDL também enxerga esse auxílio, principalmente para os empresários que mais sofreram durante esse período de pandemia. E é esse auxílio que a Prefeitura, juntamente com a Câmara Municipal, em parceria com o Sebrae e a CDL, estão oferecendo agora para os micro e pequenos empreendedores. São empréstimos em valores menores para socorrer principalmente esses que mais sofreram durante a pandemia. Você disse também, Rosângela, que são para micro e pequenos empreendedores. Tem uma classificação específica para esse tipo de empreendedor? Sim, é a classificação mesmo pela inscrição do CNPJ das empresas. São empresas que nós orientamos os associados da CDL para procurarem a CIC-CDL, quem tiver interesse. Existem empresas, vamos dizer assim, segmentos que foram mais afetados e esses serão beneficiados em primeiro lugar. As pequenas e médias empresas também foram muito afetadas durante este cenário de pandemia. Infelizmente, muitas delas também tiveram que ser fechadas. O Sebrae, que visa ampliar a competitividade dos pequenos negócios e principalmente apoiar as micro e pequenas empresas, viu grande futuro neste projeto aqui em Coromandel. O comércio e serviço, que são a maior parte das empresas, foi quem mais sofreu na pandemia, inclusive com determinados setores com perda de até 80% do faturamento, tendo que fazer desligamento, etc. A proposta nossa para esse momento era de novos modelos de negócio, da inserção digital, de fato da apresentação de planos de retomada da atividade econômica para poder garantir a sobrevivência. Um dos maiores desafios era justamente a questão financeira, pela perda do faturamento. Então havia necessidade do crédito. Por mais que foram lançados, dentro do limite do tempo possível, linhas a nível federal, a atitude que a gente tem aqui em relação a um programa do município, é uma atitude concreta em relação a um crédito orientado e seguro, porque é importante de uma forma metafórica, assim como o remédio. Se ele é da quantidade que a gente precisa, ele faz bem. Se ele é mal conduzido, se é demais ou não é prescrito da maneira, não é consumido da maneira correta, ele pode acelerar o fim. Então nesse caso específico, este crédito que a gente tem, estruturado junto com a Prefeitura Municipal, com a cooperativa, com a Copacred, com a CIC-CDL, ele permite que as empresas possam, com confiança e segurança, tomar um crédito, sabendo que ele é factível, seu pagamento, dentro de uma lógica que ele possa ser um impulsionador para o novo estágio que a gente precisa, exatamente de retomada, de prosperidade, que a gente não tem dúvida, não é luz no fim do túnel, mas muito claro que avançando a vacinação, a retomada econômica de forma plena se aproxima de maneira muito rápida. Wilson, fala para a gente um pouquinho melhor, por gentileza, como é que é essa parceria entre Câmara e Prefeitura para apoiar as empresas aqui da cidade de Coromandel com esse programa Juro Zero? Olha, hoje Coromandel sai na frente, é um grande marco para a nossa cidade. Coromandel vem crescendo a cada dia nessa nova administração e a Câmara é sempre parceira do Executivo. Todos os projetos que vêm trazer benefícios para o povo de Coromandel, a Câmara é parceira, aprova e hoje está aí, uma prova. Porque com esse programa, com esse projeto Juro Zero, vem muito satisfazer aqueles empresários que sofreram muito com a pandemia. E a Câmara sempre está de mão dada com o Executivo para que esse projeto possa vir à tona, possa ser realizado. Além da criação do programa Juro Zero, teve outra entrega aqui hoje na cidade de Coromandel que também beneficiou as pessoas, as indústrias. Fala para a gente, por gentileza, explica um pouquinho melhor sobre isso. Bom, além dos Juro Zero, que é para empreendedores que sofreram muito com o lockdown durante a pandemia, nós tivemos aqui hoje na Casa da Cultura também a entrega de escrituras para os empresários que ganharam lote no setor industrial e que já estão gerando renda e emprego. Então, beneficiamos hoje quatro empresários que, do jeito que está o setor industrial, eles construíram as suas empresas, estão gerando renda e emprego e hoje foram beneficiados com a escritura definitiva. Além disso, tem uma nova legislação que a gente, pela sigla, é ZUE, ZUE, que é Zona de Urbanização Específica. Vamos supor aquela pessoa que deu um sítio, comprou um sítio de um, dois hectares na fazenda do fulano e ele não tem como receber a escritura. Não tinha até hoje. Porque menor que o módulo rural, você não pode receber escritura rural. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Criando essa zona de urbanização específica para que essas pessoas que têm um rancho na beira do Paranaíba, que têm um sítio, eles vão receber a escritura definitiva do proprietário da fazenda e vão passar a ser consideradas zona urbana. Então, a pessoa que recebe uma escritura, ele passa a fazer parte da riqueza do município. Porque ele tem uma escritura definitiva. Ele pode dar em garantia no empréstimo. Isso é renda, emprego e é o que nós queremos. O desenvolvimento de Coromandel.